Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E é verdade, há muito tempo que eu não gravava um vídeo em pé Há muito tempo, eu adoro gravar vídeos em pé Bom, é verdade, pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é um vídeo assim um pouco polémico Bom, porquê? Para já, é verdade, vocês já devem ter reparado, não é? Que agora, estes últimos tempos, só tenho posto study vlogs Porquê? Porque eu tive os exames, não é? Porque eu não soubesse onde não é no ano Ai, eu estou muito termininho Eu não sei o que é que se passa comigo Eu estou muito feliz porque há muito tempo não gravava um vídeo assim, tá? É por isso Eu tenho mesmo que começar a gravar mais vídeos em pé Porque eu gosto de saltar Bom, então pessoal, como vocês sabem Agora só tenho posto study vlogs Porque eu tive os exames e era o único vídeo Que eu estava a conseguir fazer Porque mesmo que eu quisesse gravar Depois eu não ia ter tempo para editar, tá? Foi por isso Desculpem, mas eu sei que vocês gostaram desta série de study vlogs E assim, mas eu pessoalmente não gosto de pôr Por exemplo, o meu canal Ele é muito diversificado, não é? Ele tem desde gameplays, a receitas, a vlogs A DIYs, a study vlogs E eu gosto de estar sempre a mudar Não a fixar muito num tema só E eu esta vez fiz isso Agora tenho feito isso Mas agora estou de férias Por isso quero diversificar muito o meu canal Quero trazer vídeos novos para aqui, tá? Bom, e este vídeo é sobre isso Para quem não sabe Há um tempo atrás Se não me engano Deve estar a fazer um ano agora Foi nas férias de verão Eu gosto de tudo de férias Graças a Deus Eu comecei a fazer uma série de The Sims Aqui no meu canal Para quem não sabe The Sims é o meu jogo favorito de todos sempre, tá? Eu não Aliás, é o único jogo que eu jogo mesmo Não há assim outro jogo É o único jogo que eu jogo mesmo Porque é o único que eu gosto Há outros que eu gosto Mas nunca consigo me fixar nele muito tempo Mas The Sims é vida Eu jogo The Sims desde que tenho 4 anos Por isso jogo The Sims para aí há 11 anos Verdade É uma vida praticamente Continuando Para quem não sabe Há um ano, não é? Eu comecei a fazer uma série de The Sims 4 Eu fiz, se não me engano 4 ou 5 episódios E assim Vocês gostavam da série E a série até fez assim Algum sucesso aqui no canal E também gostava de a fazer Só que vocês repararam Que eu parei de repente De fazer vídeos de The Sims Porquê? Antes do porquê? Eu parei mais ou menos em dezembro E desde agora para cá Eu nunca mais fiz mais nenhum vídeo de The Sims E eu já tinha lá a minha sim Ela já tinha casa Já tinha emprego Já pronto Eu já estava a fazer aquilo Para fazer uma série duradoura Porque eu sempre quis fazer assim Uma série de The Sims Aqui no meu canal Sei lá De 50 e tal episódios Porque eu adoro ver gameplays Aqueles canais que fazem gameplays de The Sims De 50 e tal episódios E eu também queria fazer isso comigo Só que infelizmente As coisas mais acontecem E não há nada que a gente possa evitar O senhor computador Onde eu tinha os The Sims Decidiu ficar variado E assim O computador onde eu tinha os The Sims Onde eu tinha os The Sims 4 Onde eu tinha os The Sims 3 Onde eu tinha os The Sims 2 Decidiu a variar Do nada E assim Não é por dizer Vocês podem dizer assim Ah se calhar o computador não suportou tantos jogos Não Porque o computador estava mesmo Feito para isso Para suportar jogos Jogos pesados E foi assim Bem do nada Nós um dia fomos ligar o computador E o senhor computador estava a variar Tinha queimado um disco É Assim Do nada Vamos lá saber porquê Não é Mas bom O computador foi para arranjar Teve lá Se calhar um mês Se calhar a arranjar Era também o computador Onde eu editava os meus vídeos Por isso eu perdi muita coisa também Mas entretanto Eu comprei um computador para mim Para quem não viu o vídeo Eu gravei um vídeo de comprinhas Onde eu mostrava o meu computador E sim Eu comprei um computador por mim Por isso o canal não sofreu com isso Vocês não se sentiram assim Nenhuma paragem de vídeos Eu continuei a pôr vídeos À vontade Deixem-me só ver se isto está a filmar Tá E sim No canal Não se sentiu nenhuma coisa Porque eu comprei o meu computador Aliás Eu já tinha comprado O meu computador Antes daquilo variar Foi uma cena de ciúmes Se calhar foi uma cena de ciúmes Eu acredito que os objetos Tenham vida Não que a gente veja Mas eu acho que eles sentem coisas Às vezes O meu telemóvel bloqueia E eu começo a dizer Que eu vou vender E ele começa logo a trabalhar Por isso Eu acho que há alguma coisa Aqui estranha Bom e então Eu acabei por perder Todos os meus Sims Estava bem triste Porque eu tinha lá Família já Muito queridas Para mim E pronto E foi triste Mas foi do nada Não havia nada Que se podia fazer Bom entretanto O computador veio Não é O computador teve de ser Todo arranjado Tivemos de pôr um disco novo Por isso perdeu-se tudo Tudo É um computador novo Praticamente E eu acabei por perder Todos os meus Sims E eu não estava a pensar Fazer outra vez Uma série de Sims Começar tudo novo Assim Mas eu tive de instalar Porque eu sem isto não vivo Eu tive de instalar Outra vez Os Sims 3 Porque eu não consigo Viver sem Sims 3 Tá Isto é um pouco Parvo dizer Eu exagerei Não é Mas assim Sims 3 é o meu jogo Favorito E eu queria tê-lo Outra vez Então agora Com o computador Bom outra vez Eu instalei Os de Sims 3 E agora Vocês vão me perguntar Ah Vais continuar Com a tua série De Sims 4 Vais fazer outra vez A do Sims No Sims 4 E continuar E a minha resposta é A procura De um telemóvel novo Experimente já O novo Isa Aurovia O melhor telemóvel Do mercado Li Não Eu não vou fazer Mais nenhuma série De Sims 4 Pelo menos Para agora Pelas seguintes razões Para já Eu Como eu disse Eu já jogo Sims Há muito tempo Eu joguei De Sims 2 Joguei de Sims 3 E agora Recentemente Estava a jogar De Sims 4 E pelo menos Para mim O que eu vou dizer Agora é tudo Da minha opinião Vocês podem ter a opinião Que vocês quiserem Eu respeito Plenamente Se vocês respeitarem A minha também O que eu vou dizer Agora é pelo menos Para mim Assim Para mim De todos os Sims Quer dizer Sims 1 eu nunca joguei Por isso não vou jogar Mas os Sims 2 Sims 3 e Sims 4 Os Sims 4 são os piores É verdade Para mim são os piores Porquê? Epá Depois de jogar De Sims 2 E principalmente Depois de jogar De Sims 3 Os Sims 4 Foram uma grande Grande desilusão Para mim Olhem E vocês devem dizer Ah mas quando jogavas De Sims 4 aqui no canal Não disseste isso Porquê? Porque eu já não jogava De Sims 3 há muito tempo Ou seja Eu joguei de Sims 3 Até 2013 Mais ou menos E depois fiz uma pausa No Sims E depois instalei O Sims 4 E aquilo pareceu maravilhoso Porque há muito tempo Não jogava Sims Mas depois Mais recentemente Isto está ficando um pouco confuso Eu instalei outra vez O Sims 3 E vi que afinal Era muito melhor do que os 4 É verdade Olhem Os gráficos são melhores A própria consistência do jogo O tipo de jogo É melhor Assim Enquanto no Sims 4 Só vendo mesmo Não é? Só para quem jogou os 2 É que percebe isto Os gráficos são melhores O realismo também é muito Mais completo no Sims 3 Eles têm carros Têm praias No Sims 4 não há nada disso Os promenores são muito maiores No Sims 3 E sim Eu percebi que Ok Eu agora Nestes dias percebi Eu quero fazer outra vez Uma série de Sims Porque assim Vocês pediram E eu também estou Agora com vontade De fazer outra vez Uma série de Sims E eu podia pensar Eu não vou estar a instalar Outra vez o Sims 4 Com o Sims 3 Porque eu não vou estar A fazer vídeos De um jogo Que eu não gosto Não é? Porque não faz sentido Não é? Então Eu decidi que Se eu fizer outra vez Uma série de Sims Que eu quero muito fazer Eu vou fazer De Sims 3 Ou de Sims 2 Eu preferia fazer De Sims 3 Porque já tenho instalado E porque sinceramente É o que eu gosto mais Mas eu também gosto Muito do jogo De Sims 2 Assim É muito engraçado Aquele jogo E foi o jogo Que revolucionou Não é? Foi o jogo Que tornou o Sims Famoso Assim Que popularizou o Sims E eu adoro muito Sims 2 São aqueles Sims Que nós guardamos Sempre nos nossos corações Porque foi os primeiros Sims que eu joguei E eu joguei Durante muito tempo Estes Sims E tá Por isso É isso Eu não vou fazer Mais séries de Sims 4 Porque eu sinceramente Não gosto assim Tanto do jogo É verdade Que ele tem um Criar o Sims potente É verdade É verdade Criar um Sim Ali é parte Da personalização Se calhar é melhor Do que o dos Sims 3 Só que depois Quando nós estamos a jogar Tudo o que nós fizemos Os prunos todos Que fizemos Nosso boneco Não aparecem no jogo Que é um bocado Pago Não é? Por isso Olha Por isso Se vocês quiserem Que eu grave Mais uma série De Sims Que eu agora queria Fazer uma série Que durasse Não sei Se o computador Decidir migrar Agora outra vez Não sei Bom Deixem aí nos comentários Se vocês quiserem Que eu grave Então Mais um gameplay Mais uma série De Sims Como eu disse Se eu fizer Eu vou fazer Ou de Sims 3 Ou de Sims 2 Ou os dois Quem sabe Deixem aí nos comentários O que é que vocês preferiam Um gameplay de Sims 3 Ou um gameplay de Sims 2 Eu se sentia mais à vontade Para fazer uma gameplay de Sims 3 Porque é o jogo Que eu gosto mais Mas vocês Digam aí a vossa opinião Aí em baixo Eu gosto muito De gravar gameplays A sério E assim Eu tenho bom equipamento Para gravar gameplays Por isso É só à espera Não é? É só à espera E assim Eu estou super entusiasmada Para gravar uma série De Sims Porque É de Sims Não vai ir Por isso Deixem aí em baixo Nos comentários O que é que vocês têm a dizer Sobre isto Que Assim Que de Sims É que vocês preferiam Que eu jogasse Ou até Outros jogos Porque eu posso Instalar outros jogos E posso Fazer outros gameplays Como eu já disse Eu adoro gravar Games plays Games plays Eu adoro gravar Game plays Por isso Deixem aí em baixo Em comentários Sugestões de jogos E foi isso Foi um pequeno Talking show Aqui com vocês Para atualizar Porque muita gente Perguntou-me Se eu já não ia fazer Mais séries De Sims O que é que tinha acontecido Aos meus De Sims 4 E é isso Um beijo para vocês E tchau 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 I love you